Eu acho que Malhação, ela tem essa responsabilidade. Você está formando jovens atores, você está dando oportunidade para jovens atores e também essa troca entre pessoas que já têm uma certa experiência com as pessoas mais inexperientes. O quanto você pode ajudar nisso, uma oportunidade única para um ator que está começando de aprender, de exercitar. Malhação, 20 anos. É talento surgindo, ensinando e fazendo história.